No caso, eu vou usar o efeito da reencarnação de esperança para adicionar um monstro do meu baralho para minha mão. E o monstro que eu escolho é... Mago Negro! Por que será que eu não vi ele vir? Depois eu ativo a carta de feitiço conhecida como Regras Antigas. Com ela, eu posso invocar um monstro nível 5 ou superior diretamente da minha mão! Então, assuma o campo, Mago Negro!